Música Nós somos a Kombi Nômade Viajando pelo mundo Nós somos a Kombi Nômade De rolê pelo mundo Salve Nômade Começando mais um vídeo aqui Isso aí, bora lá Sou Kamaia Eu sou druida E moramos nessa casinha aqui que tem 50 anos Chegaram várias perguntas Sobre o episódio que a gente passou da chuva E tá aqui Vamos responder algumas delas pra você aí Bora lá, vamos responder Tem uma pergunta que foi um tanto quanto interessante Por que não procurou um posto de combustível Pra ficar protegido até a chuva passar? A Kombi não anda? A Kombi anda, anda bem Estamos aqui em Honduras agora Na América Central Já fomos até o México E no momento não tinha um posto de gasolina coberto Aqui fora do Brasil quase não tem posto de gasolina com cobertura Por isso que a gente ficou por aqui onde a gente tá Inclusive quando tem não se sabe se pode dormir Às vezes tem que pagar e nem sabe se é seguro ou não Outra que a gente tava nesse ambiente No mesmo lugar que a gente voltou agora Que é uma área de campo bem bacana Uma área... um estacionamento de uma hospedagem assim Dizendo Então é um espaço bom A gente só não sabia onde se abrigar Então a gente saiu ali pra uma cobertura E indicaram um outro lugar Graças a Deus apareceu alguém muito bacana Que resolveu essa situação Sim E primeiro a gente, claro Depois a nossa casinha, né? Sim, com certeza Então foi se abrigar Segundo Manda Troca as borrachas Não é caro E vai no pessoal que mexe com isso Sim, as borrachas estão aqui Estão bem velhas Mas ainda estão segurando O problema não é as borrachas, amigo Então outro falou Hum... faz uma lanterna Quer dizer, uma lanternagem Vou fazer isso Vou tentar levar ela do jeito que ela tá Até o Brasil Eu pretendo fazer em... Vamos ver se eu faço em Roraima Boa Vista Que é onde a gente vai entrar A primeira capital do Brasil Vai ser Boa Vista Vamos ver se a gente consegue Algum lanterneiro aí Porque com beira eu sei que tem Então a gente voltou lá das ilhas Pra quem não acompanhou Veja os vídeos anteriores A gente foi lá pra Roatã e Utila Lugares maravilhosos aqui de Honduras E voltamos aqui pra Tela Que estamos com os amigos Pra comemorar o aniversário do Druida E pra ajeitar essas coisas Antes de seguir estrada Então essa noite choveu Choveu Mas não foi uma chuva forte Entrou água? Entrou Mesmo com a lona Porque é isso Que o Druida falou Escorre de lá pra cá E aí já era Entrando ferrugem Vou mostrar qual foi a solução da noite Aqui do lado de dentro O problema tá sendo aqui Tá vendo? Ela entra aqui por fora E aí depois ela entra por dentro Dessa outra calha de dentro E começou a vazar aqui Aqui, aqui, aqui Essa coisa linda aqui É o improviso que a gente fez Com veda rosca líquida Que a gente tinha desde o Brasil Que era o que a gente tinha em mão Que deu certo Fechou aqui e começou a pingar lá atrás Não adianta Tem que fechar aqui na frente Exato E quando eu voltar pro Brasil Aí sim Se vocês aí já souberem De algum funileiro Algum combeiro Que acompanha nós aí Em Boa Vista Roraima É por aí que nós vamos entrar no Brasil Quem sabe aí Eu já faço a funilaria dela Pra descer o resto do Brasil Porque eu não sei Se ela vai chegar até São Paulo Minas Gerais Por ali Então se eu conseguir uma funilaria Ali por Roraima Seria lindo Vamos ver Bem Aqui a gente chegou A passar esse veda rosca líquido Aqui Porque a nossa preocupação É que tava descendo Pela caixinha de luz E de repente Dá um curto circuito Não sei Mas fechando essa parte Entrou Acumulou E desceu tudo por ali Então Os colchões molharam Sim E aí Conforme a gente foi comprar As coisas do aniversário Aproveitamos e comprando Esse Já aproveitei e comprei Esse trem Que tapa goteiras E agora mãos A obra Fui atrás também De um sifão ali Porque a pia tá tensa Mas não achei também O sifão aqui É totalmente diferente Do Brasil Já vem até com ralo De loucura Totalmente diferente Totalmente diferente Tudo que eu já vi Na minha vida E aí Falaram também Compre um spray Emborrachado É uma maravilha E tem em lojas de tinta Além disso A grande maioria Também falou Do PU PU marítimo Sim Tentei Procurei o PU marítimo É difícil Quando você tá Em outro país Que não fala a sua língua Então Eu pedi pra entrar No material com som Olhei tudo 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 Olhei tudo Lá dentro E não tinha PU Nenhuma das quatro Que eu fui Não tinha o PU E não tinha também Esse lance emborrachado Que você tá falando Também não tinha E aí eu consegui Achar isso aqui Que é isso Com tapa goteiras Que aí serve pro metal Também Madeira Concreto Madeira Asfalto Vamos ver se ele vai durar um pouco O problema tá sendo Aqui na calha A junção Do teto Com a calha Ela tá soltando Todinha aqui Assim de fora A fora E agora eu vou vir Com essa cola aqui Com esse trem Tapa goteiras Passar o dedinho E fechar toda ela Vamos ver se vai dar certo Quanto tempo vai durar né Inclusive Teve alguém que falou Justamente isso Que o problema Tava aqui Nas canaletas Da porta Sim E talvez Também esteja certo Um outro comentário Que falou que Enquanto não arruma isso Tem que ajustar a posição Essa pessoa que comentou Tem razão viu Porque a gente percebeu Que a água pode vir Da parte de trás E tá escorrendo E entrando Onde tem esse ferruge É um pouquinho de razão Porque se eu levantar Ela também Não vai adiantar nada Porque vai chover Lá na frente E a calha vai escorrer também Então A solução É tampar a calha A calha É fechar o buraco Não adianta a posição da Kombi Porque a água vai correr Na canaleta E vai entrar no buraco De qualquer forma Não tem como E a grande maioria Falou da gente Comprar uma lona A lona tá aqui A lona tá aqui Já tínhamos a lona Só que também Como eu disse Não adianta Porque o problema Não é aqui Não é a borracha Igual o rapaz Tava falando Que a hora que fecha a Kombi Ela não veda O problema É que a calha É aqui dentro Ficou bom Aqui ficou Ficou mesmo Tampa bem Tá sendo usado Como eu usava A placa solar fixa Ela Desamarrava ela E deixava ela assim Nesse modo aqui Igual tá essa lona Quebra um galho Quebra Mas O problema tá na calha E esse negócio da lona A gente realmente Precisaria de uma lona Que cobrisse Toda a Kombi É uma ideia Muito bacana Que a gente vai Providenciar Pra ter assim No momento Que for necessário Mas às vezes A tempestade chega Quando você menos espera Que foi o caso daqui A gente achava Que ia ser uma chuvinha Fraca E aumentou De repente Veio aquela tempestade Então a lona Talvez com o vento Com tudo Daria uma baita Dor de cabeça Mas que iria funcionar Iria Então a gente vai Deixar uma lona Também reservada Pra um momento De dificuldade Que a gente passou E que não previa Tem mais alguma Pergunta aí? Manda aqui Nos comentários É o silicone Que eu passei Junto com a lata Que tá podre Nossa E o Durepox Deu bom? Durepox Deu Agora aqui Deixa eu mostrar Pro pessoal Como tá aí Uau Tá vendo o teto aqui? Tá tudo Bem enferrujado Vamos ver se vai sair Mais algum pedaço Aqui Enquanto o Druida Encare essa reforma Lá fora No nosso teto Na nossa canaleta Aqui da combinha Eu vim aqui pra dentro Pra terminar Um escondidinho Que a gente vai almoçar No coletivo hoje Então eu já deixei As batatas cozidas Aqui estão E agora eu vou fazer Peguei leite Tenho alho Tenho manteiga E a Carolzinha ali Do Tortugano Tá fazendo O recheio Que vai ser A base de soja Tá chique no último Mas o calor também Olha Tá naquele modelo Ainda cozinhando Dentro da combi Fica ainda mais quente E aproveitar esse clima De responder as perguntas Que a gente recebeu Falar de uma colocação Da pessoa De que morar em uma casa É bem melhor Realmente uma casa Você tem mais espaço Consegue ter uma rotina A segurança Tão desejada Consegue colocar mais coisas Dentro de uma casa Mas Pra nós Que gostamos do estilo de vida De viajar Poder viver assim Tem vida melhor Tipo acreditado Mas não presta não Porque a gente pode levar Tudo da gente aqui dentro A gente já viaja Vivendo assim Então pra nós É bem mais fácil Além do custo de vida A gente não paga aluguel A gente não paga água Não paga luz E consegue chegar a lugares Que eu jamais imaginaria Poder chegar Trabalhando E tendo uma casa Então hoje A vida na combi Pode ter seus perrengues Seus desafios Pelo espaço Também pode ser um tanto Quanto inseguro Se eu estiver na rua Mas existe uma grande parte Que é maravilhosa Desse estilo de vida E tem muita gente fazendo isso Então o que torna o negócio Um tanto quanto mais fácil Também Nossa Olha só Que meleca Ficou muito bom Tá ficando bom Bonito não tá não Mas depois a gente pensa É funcional E a gente pensa em lixar Depois dá uma lixada Nas imperfeições Passar uma tintinha Isso não tá sabendo Isso não tá sabendo Isso não tá sabendo Tem que eu saio E meter a tinta também A mão Até que sai bem na mão Sai Ai meu Deus Eu falei pra usar luva Eu falei pra usar luva ou espátula Mas o lugar não deixa Não dá uma opção de espátula também É um cantinho Aparentemente Aparentemente tá passado Vamos lá no almoço E aproveitar o almoço E aproveitar ali com os amigos Vamos pra lá Espantamos os amigos E vamos voltar Bem Purezinho Ok Agora Vamos esperar o recheio Pra montar isso E curtir um pouquinho Os amigos lá fora Né Nossa Tá lindo Tá delícia Ó Escondidinho Já tá armado aqui E quem vai nos ajudar Né Carol Vai ser a Ana Agora com o forno Mas ficou lindo Linda A Carol colocou uns Queijo mozzarela em cima A gente colocou parmesão Também Orégano Ana Licença A Ana já pré-aqueceu o forno Valeu Ai ficou bonitão né Ficou lindo Nossa Gente E aí quando cheirar Aí você avisa Tá Já tá cheirando E esse escondidinho Ficou escondido aqui ó Na nossa memória Porque ficou tão bom Mas tão bom Que não deu tempo Nem de contar a história Nem de gravar a história Pra vocês E falando em contar a história Eu vou adiantar um pouquinho A nossa história Aqui Pra poder mostrar O resultado O que a gente fez na calha Se deu certo Ou errado Ó Já viu o que lona Significa né Que vem chuva por aqui Já tem alguns dias Que a gente passou o produto Lá na calha Por lá de fora Pra fazer a vedação E hoje tá chovendo Parece que o resultado Tá dando certo Tomara né Colocamos a lona Também Mas mesmo assim Tem a talha E tomara que dê certo Aparentemente Passei uma mão só Até agora A coluna d'água Não tá tanto Tá chovendo Mas nem tanto Mas A talha já passa Uma água nela Vamos ver E aqui Aqui dentro Parece que a chuva É mais forte Por conta do Barulho que ela faz Bater na lata Na lata né E descobrimos Um vazamento Não é tão grave Realmente essa parte Aqui tá ok A gente tá super feliz Galera Mas fala aí Onde outro buraco Apareceu Do lado de lá Do vidro Tem um ferrugem 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 E aí Tá vazando Pra cá Ai ai Nossa E quem tá adorando Essa chuvinha É a dona Ony Que já subiu Na cama Não gosta muito Do barulho Dos trovões Mas tá adorando Tá aqui né Olha só E pra isso A gente coloca Essa canga Pra Ony Poder subir Mas também Ela tá bem limpinha Isso porque Ela nadou muito Né Ony A cara dela Ai 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 Olha isso Tá cochilando E pra encerrar Esse vídeo Faz um tempo Que a gente tá Acumulando Abraço pra mandar Algumas perguntas Pra responder E aí Seguindo o ritmo Desse vídeo Vamos aproveitar E bora lá Primeiro Vamos começar Com os aniversariantes Que faz no mesmo dia Que eu Um pouco mais pra frente A gente começa Com a Márcia Gomes Que é no mesmo dia 22 E mais um aniversário E mais um aniversariante É o ABFOX ABFOX E a Pérola Que é dia 30 de junho Parabéns pra gente Parabéns pra vocês Parabéns pra vocês Valeu É tão importante O like O like de vocês Galera Não pule os comerciais Se possível Maratone Maratone Porque assim Quem sabe a gente consegue Investir em equipamentos Pra melhorar Essa qualidade Da imagem Do som Isso aí Vai lá no gostei Clica nele E compartilha Pra gente chegar Em 50 mil Nossa senhora Quem diria 50 mil Dentro de uma combinha E assim Vamos todos Quem sabe Dar uma volta ao mundo E você aprendeu Um negócio aí também Ah é Eu aprendi Que quem nasce No interior Vou até ler aqui Pra não errar Quem nasce no interior É paulista E quem for da capital De São Paulo É paulistana Então eu sou paulistana Em alguma das Das coisas que eu falei Eu não sabia Essa diferença E acabou que Deixar aqui nos comentários Valeu A gente compartilha Conhecimentos aqui Essa é a ideia Mandar mais um abraço Aqui A colinha A cola é grande Esse daqui Agora vai pro Josimar Santos Lá de Salvador Bahia Aô Pelourinho Terra boa Mandar um abraço Aqui pro amigo Manga Pesca e Aventura Boa recuperação Pra você Aliás Foi através Do seu comentário E do comentário De alguns outros Que a gente Achou bacana A gente tentar Fazer uma semana De Númades Flix Todo dia um vídeo Será que vai rolar? Vamos tentar E começa hoje Então hein A partir de hoje A gente vai colocar Todos os vídeos Em ordem Que está aí Atraso Alguns vídeos De resposta Perante aos comentários De vocês Eu sei que tem Muita gente nova Chegando Então muita dúvida Contar um pouquinho Da nossa história Nos vídeos E assim a gente vai Passando a semana Juntos Isso aí Outro é o Jonas Lá de Palmas Tocantins Como dizem O Jonas não merece Palmas Merece o Tocantins Inteiro Terra boa De onde você tirou Essa Ai meu Deus Tem outra aqui Mais três Três não Quatro Para Josiane Isadora Álvaro E Reinaldo Malheiros Família Malheiros De Diamantina Minas Gerais Terra boa Também Já passamos Por aí Bem legal Outro abraço Vai para o Amaury Lá de Itajaí Santa Catarina Tio Márcio De Petrópolis Rio de Janeiro Terra Imperial Evilásio E outra É o Evilásio Thomas Esse eu já não sei De onde ele é Gilberto De Belém do Pará Vamos tentar Passar aí E tem uma galera De Belém do Pará Que segue aqui Acompanha a gente Está lá no nosso roteiro Belém do Pará Olha aí Outro casal Moisés e Maria Lá de Campo Grande Mato Grosso do Sul Rona Vamos passar aí também E Ana Isaura Torres Um abraço Um abraço bem especial Para você Agradeço por todo o apoio Apoio também De todos os outros Membros do nosso canal Que tem somado Cada vez mais Para a gente seguir Mais tranquilo Assim nessa estrada E podendo criar mais roteiro Mais conteúdo Valeu mesmo O outro é o Jordani Lá de Guarulhos Já acompanha Nós também Tem um tempão Já rapaz Fala para mim Você está me vendo Do trampo Ou está em casa E você também De casa Fala para nós Quanto tempo Você acompanha Assim o canal Já faz muito tempo Quem será que está Desde o começo Dessa jornada Ainda está por aqui Deixa nos comentários Que é tão importante Nossa E tem uma criança Que acompanha nós Eu não sei quem é O pai e a mãe Mas que eles Ele adora a One Aliás Vou mostrar antes A One Quem é ele Vai falando Vai falando Ele é o Demetrio Luiz Demetrio Luiz Que igual a da One É a One dormindo aqui Está mimindo Ia mandar lambejos Da One para você Mas olha só Como está Sua amiguinha aqui Está mimindo O último abraço Hoje aqui do vídeo Vai para o Marcelo Armênio E Lilian Armênio De Rio das Ostras Rio de Janeiro E a gente segue Com os abraços E segue também amanhã Com o próximo vídeo Então até mais Paz Amor E pela estrada Valeu Nós somos a Combi Nômade Viajando pelo mundo Nós somos a Combi Nômade